Sente melhor? Cara, meu nariz parou de fungar, pelo menos, sabe? Tipo, tava derretendo meu nariz Tá melhor? Tô melhor, minha voz começou a ficar rouca só, mano Do nada, agora Acho que eu... Mas tô bem melhor já Bem melhor O remédio fez efeito Pô, nasci, hein? Boa noite, pessoal Boa noite Ourobizek Poderia me dar sua mochila? Ah, verdade Eu peguei da última, né? Tô zoando Fica à vontade com ela, irmão Tô zoando, é sua Deixa eu ver o que tem de bom aqui dentro Então vou ficar com ela, pô Caraca, o cara quase me deu mesmo Cadê os outros, mano? Não sei, mano Alô, alô 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 Boa tarde Cadê todo mundo? Alô 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 Boa tarde, senhor Calango. Tudo bem? Como você está, meu irmão? Tô bom, mano. Tô bom. Eu estou bem. E você, senhor Calango? E aí, Calanguinho. Esse aqui é o Eric das tomadas? Eu sou o Eric. Eric, o eletricista. Vocês estão no meio de uma, então? Tamo, tamo de esquerda. Vou meter o John Wick aqui até vocês morrem. Mete, mete forte. É o Languinho? É o Languinho. Hum, você me travei aqui, velho. E agora? Alô? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem tá correndo aí? Vou matar. Que louco, louco! Na minha câmera foi muito bom isso. O Alan, deixa eu ver essa arma aí, mano. O que é? Do Alan, mano. Parece um 3-8. Tem que ter eu? Só que os dois. É, alguém falou Skev, hein, mano. Um cara chegou e falou Skev. Eita, Skev é verdade. Skev é verdade. É o de cima, é o de cima, é o de cima. Eles não descem? Tem como subir lá? Não, não, não. Você quer pro player, tem como subir lá? Não, não. Você quer pro player, tem como subir lá? Você é assustos cego, você caixa de marinha. Tireta na guarda. Você carregou essas duas aí, ó. Carregou essas duas aí, ó. Carregou esse... Que que essa bosta vem sem bala, mano? Que isso, fala-te amo seu lindo? Ô, louco! É o pau, mano. É ele que não tá aqui, né? Tô aqui, cara! Luteando! Tô fazendo o meu meu papel de Skev! Tá louco! Quer ver que é o que morreu? Você é o primeiro a morrer, ó. Esses caras de cima aqui não atiram em nós, não? Que cara? Ah, que beleza. Ai! Aí, ó. Pô, tem um falante, hein? É, tem um cara aqui. Eu acho que ele é vi lá no fundo, mano. Ei, tem lá! Ei, ei! É onde você matou? Eu matou outra vez, não. I see him. We got a bandit. Mano, não morre, cara! Não morre! Pelo amor de Deus! Mano, massacrei a bota dele, não morre, cara! Que isso? Mano, a gente foi destruído, velho. Cara, eu morri também! Eu morri pro Apple Juicy, mano. Mano, eu morri pro James, mano. Mano, eu morri pro James, mano. Cara, ou o Apple Juicy, mano. Ou, na moral, o bot tankou. Nossa, mano. Eu acertei 12 tiros no bot, cara. E ele não morreu, mano. Caralho, mano. Foda, hein, falo! Ele morreu também, eu acho. Todo mundo morreu. Caraca, mano. Assim é fogo, hein? Era pra vocês jogarem comigo, mano. Daí eles faleceram de uma vez. Fora! Load infinito aqui, mano. Calma aí que eu tô me preparando aqui, tá certo? Eu queria pôr uma mira na minha arma. Será que eu consigo? Será que eu já consigo, chat? Pegar uma mirazinha? Olha... Vou pegar uma cobra. Vamos ver se essa aqui dá. Pena que não teve, senão eu teria ganhado. Caraca, debinha. Você não ia confiar em mim? Beleza. Tá vendo, né, chat? Eu tenho que passar, né? Falta de confiança do povo. Desenhei o cara na ba... Mano, eu acertei 14 dos... Mano, eu acertei 12 tiros de 14 que eu dei. Né? 12 de 14. Então, né? Preciso recuperar energia. Deixa eu comprar comida aqui. E aí, gente? Vamos? Alô? Ué, tô te esperando. Eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Tô no lobby já. Qual o mapa? Não sei o que que é, não sei. Como que eu vou estar no lobby? Não sei. Cara, ó, preciso matar dois Skeves na Woods. Tá? Hum. Dois. Conta mais. Nada mais que isso, tá? Aham. Preciso encontrar carga na Custon. Estou com a chave. É a carga valiosa, escondida? É... Até hoje? Cara, não entendi, mano. E preciso encontrar pasta 0031 em um barracão. Que essa é a do trem, né? Essa é a do trem. É, do trem. Deixa eu ver se é do trem mesmo. Vocês decidem aí, mano. Eu tenho que matar 14 Skeves na Woods. Puta, mano. Pegar o bagulho valioso e... Não, vocês dois têm missão na Woods. Quer uma Woodsinha só pra dar aquele clímax? Vocês dois têm missão lá. Bora, bora, bora. Não é minha mira longa, eu perdi ela. Eu tinha uma mira longa que eu usava. Achei. Eu vou trocar, vou botar a mira longa aqui. Tô no lobby, hein, meu do lobby. Qual que é a mirinha que vai em cima? M406. Não, o Ninho e Cobra. Cara, que idiota, né, mano? Eu sei lá. Qual armor você quer botar? Da Hammer. É Delta Point? Mas quem que vende? Nível 1 vende? Será? Jagger, Jagger vende. Cala a boca, Calanga. Eu vou socar tua cara, mano. Caraca. É o Peacekeeper, mas é nível 1? E aí, Bear? Não é essa não, né? Fechou a live já? Nossa, já tô cansado, já, mano. É essa? Parece. Mas não sei se é. Eu não vejo a hora de chegar no ano novo pra eu falar. A última vez que eu soltei, pum, foi no ano passado. Você vai fazer um pix, aí eu tive que fechar. Putz, aí é ziquinho. Ah, mas se deu pra fazer o pix é porque tá com a de dinheiro no bolso, né? Né? Cara, cadê o Alan, mano? Não chama? Chama eu. Calma, ô cu. Que isso? Chama eu, falo. Não, é a Delta Point. Quem que é essa Delta Point? Eu tô server gringo, não posso chamar. Eu tô com um server gringo. Eu também. Acho que é nível 2, né? O Peacekeeper. Então tem que ser o Alanzó com a cabeça de pipoca. Compra no Fully Market, moleque trouxa. Você tá nível 15? Ô, moleque trouxa, você tá? Você tá? Você não tá, né? Ah, tá. Então eu também não tô. Cacete. Mas você não tá jogando em off, não? Eu vi você jogando Final Fantasy. Graças ao V-Coin, o V-Coin tá caindo, né? Inclusive, tá afundando. Bora, vou chamar. Quem vai chamar quem? Os caras se amam, a gente se ama. A não ser que você queira jogar em server gringo. Ah, eu uso, né? É, fora que os caras vão sniper nós, né, mano? Deixa a bola, beleza. E Master Falso. Nice, nice, nice. Não bota o server gringo aqui, qualquer coisa. Problema chata é o meu nariz, mano. Ele tá... Parece uma torneira, cara. Tá toda hora, tu sabe? Tchuu, tchuu, tchuu. Toda hora. Ou fungando. Sabe quando você tá sarando da gripe, que seu nariz fica, tipo, escorrendo o tempo inteiro? Ah, eu acho que a gripe ataca a rinite um pouco, né? Essa é a pior parte. Nossa, mano. Deixa eu medir minha febre, né, mano? Ver se tá melhorando 100%. Se pá, amanhã eu já tô 100%, hein? Ó, a última deu 36.9. Coloca um OB no nariz. Ai... O que que é OB? OB é aquele... Negócio de absorver, né? Você tá com rinite? Cara, eu tava gripado, mano. Deu até febre tudo. Tem um lugar que dá pra ver mais fácil. Coloca no suvaco. No meu suvaco cabeludo. Aí não é muito bom, não. Ah, os médicos que me ensinou isso aqui. Toda vez que eu vou lá, eles põem no meu sublaco. Debaixo da língua... Ah, eu não vou botar esse negócio que eu botei no meu suvaco, na língua? Misericórdia. Eu nunca experimentei CC, mano. Não é hoje, né? Que eu vou experimentar. O assunto pra mim ainda tá como... Só na conversa. Ai, deixa eu arrumar a chat. Eu não... Não arrumei. Escape from Tarkov. Pô, a maior vontade que eu tô ouvindo aquela música lá. Capitão da areia, Capitão da areia, Capitão da areia, Capitão da areia. Capitão da areia, Capitão da areia. Já ouviu essa música? Não. Calan, por favor, você nunca mais fez isso na sua vida, mano. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Tá tão perto do Natal e um presente desse é foda, mano. Fui muito triste, mano. Caraca, mas que diacho de música é essa, Calan? Mano, eu não quero nem saber, mano. Capitão da areia, cara. O nome da música. O nome da música, cara, do nada, cara. Mas Capitão da areia é um livro, cara. É uma música também, meu, Eric. É uma novela, cara. É uma novela também? É uma série, mano. Não, é um filme 3D. Dorama. Não, mano. É anime. Então não bota a música aqui, porque, né, existe o risco de nós ser banido. Caraca, Calango, não faz isso, mano. Não quero ser banidão, como é que eu vou sustentar o Isaac, velho. Você tá maluco? Mano, eu botei uma mira muito ruim na minha arma. Parece que eu tô com um trambolho gigantesco. Olha o tamanho disso aqui. Pau, sabe uma boa que você pode fazer com o Isaac? Matricular ele numa aula de Krav Maga, mano. Muito louco. Muito louco aquela luta, cara. Você quer dar um peteleco no seu pescoço, você desmaia. Muito louco isso, mano. É sinal do Isaac desmaiar o tio Calango, né, velho? Mano, desmaia esse tio aí pra ele parar de falar essas coisas, filho. Ai, meu amor. É um peteleco no pescoço que desmaia é foda, mano. Eu vou te dar um presente de Natal, ô, mano. Ele aperta o ponto G no pescoço que o cara cai duro no chão. É, mano. É só apertar jugular ali que para de cérebro pro sangue, mano. É. Então? É foda quando o cérebro vai pro sangue, né? Pau, você tá com a gripe influencer? É, a dos influencers, mano. Onde é que a gente tá indo, cara? Onde é que a gente tá indo, cara? Na moral, mano. Nossa. Mitigate vai pro caralho nesse mapa. O que que pariu? O cara é fixo, você errou ela, cara. Na moral. Pô, aqui perto tem mina, hein. Eu lembro, porque eu já pisei no... Pau, tem play aqui, hein, mano. Ai. Ai, eu sei isso. Pô, eu vou até trocar as miras aqui, mano. Que misericórdia, Samira, aqui. Opa, achei meu último wiscra! Ai, ai, ai! Vem com o papo! Ai, ai, ai! Eu vou guardar... Caralho, o Mr. Lupo tem coisa? Por que que eu não tenho? O Mr. Lupo? E tem grão de café! Eu conheço só como o Fregueis do Galax, mano. É esse? É, esse aí. Caralho. Esse aqui eu vou... Tá, pega. 37.3. Caralho! Fregueis do Galax, é foda, mano. 99, viu? Tudo vale dinheiro, caralho. Só lá e ficar psiquilizada com a maminha também. Fica, fica, fica. Não dá, mano. Cara, a única forma de resolver esse pixelado mesmo é... Se a Twitch desse mais bitrate, né? É. Mas ela vai ter que dar, mano, eventualmente. Porque os jogos estão ficando... ... ultr-realísticos. 4K já, né, mano? A gente tá aqui no Viva 30P ainda. Na moral, até o Facebook Gamer, que só tem dois streamers, mano. O Neymar e o Neymar. Brincando, Facebook Gamer, deve ter bastante, na verdade. Mas lá os bitrate é alto, cara. Na Twitch, os caras não botam bitrate, não. Os caras não botam... Tem cara aqui, tem cara aqui! Ai, morri! Tem cara atrás da tenda, onde eu morri? Vai no tiro! Ah, cara, ele tá... Ah, mano, o Baldi, filho da puta! Alan, você morreu? Mano, ele tava agachadinho atrás da tenda, morri, velho! E o Alan? Onde você tem a calama? Eu tô aqui do lado do carro. Onde você tá? Ah, eu tô morto, mano. Tô a sete palmas debaixo da terra. Mano, o cara tava agachado atrás da tenda que a gente passou do lado. Ela tá por aí, Alan. Cuidado. Tô em cima da pedra. Matei. Tem mais um, tem mais um em algum lugar embaixo. Eu matei um embaixo. Não, mas eu ouvi mato pra cá. Vou ter que me curar, tô com sanglamento. Olha o céu, careca! Eu ouvi mato, cara. Não sei se foi ele ou se foi tu. E eu, não foi? Ah, mano, vou falar pra você que eu não sei, mas... Foi o Laude que te matou? Foi o Balde. Laude no Bru? Ah, mano, na moral, velho. Por que comigo, mano? Obrigado, Daniel, pelo sub, mano. 21 meses. É palhaço fazendo graça, né, mano? Eu tava fazendo graça, cara. Você fica sem concentração, né, mano? Fica falando da Gleef Influencer. Fica falando da Capitão da Areia aí, mano. Daí o cara perde o feeling do jogo, né? Sai da imersão gamer. Eu tava pegando a vodka ali, mano. Vi uma vodka, eu fui pegar. Eu curei o bagulho zerado, chat. Vocês viram? Eu tô de hack. O cara tava de pistola, mano. O cara tava pelado, cara, mano. Vocês viram? Deixa eu ver se é o Laude esse daqui. O cara me pegou de surpresa, mano. Tava fingindo, tava looteando pra ver se ninguém pegava por trás. É o Balde mesmo. Battle, mano, é o nome do cara. Cal, você matou o Balde? Eu matei, mano. Balde não é careca? É nível 3, mano. É, falso. Você tá sabendo bem. O Balde é onde você bota a água pra limpar a casa e tal, tá? O cara é muito entertainer. Passa em cima? Acabei de parar. Mas você que correu? Eu não corri, não. Como assim você não correu, Paulo? Quem correu em cima, então? Correu, eu não corri, não. Alguém correu. Eu não vi. Ah, mas se fuder esse jogo, mano. Paulo, onde você tá? Tô no corpo do Calango. Então foi você que correu o pé em cima, que derrou ela. Será? Nossa, mas é o Calango. É o Calango. Você tem que organizar melhor teu loot. Fica até difícil pra dropar. Ah, eu quero organizar o loot. O que? Caraca. Ai, meu querido Calanguinho. Tá tudo salvo, viu, meu irmão? Obrigado. Eu mato. Eu, eu, eu. Calma aí, que eu pôr meus itens, mano. Porque... Vou comer porra nenhuma, vambora. Onde você tá? Tô escondendo os itens do Languinho. Pronto, escondido. Ninguém nunca vai achar. Cara, eu matei o cara, eu não tinha nem mirado nele. Porque minha mira não deu tempo de voltar, mano. Quando eu vi o cara tava morto. Ah, eu deixei ele bem machucado. Acertei uns três tiros. Ah, Pau. Foi uma bala na cabeça, mano. Você acha? Ah. Uma bala na cabeça é headshot. Vamos extrair então, pro Calangão voltar pra gente. Bora, bora extrair, meu irmão. Vamos matar uns dois escreve antes, né? Quer extrair no carro pra aumentar o karma? Eu não trouxe dinheiro, né? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho. O que que foi isso? Mas eu nem falei piada. Poxa, até quando eu não falo piada. Você precisa fazer o que aqui mesmo? Mata dois escreve, Pau. Dois? Dois. Como é que eu tô ente? Tô ente, tô ente. Aqui na frente, hein? Se eu ver posso matar? Claro. Não, se for escreve não. Aqui eu não penso muito não, viu? Já dou bala. Pau, tem um difunto ali no meio do barco, mano. Vai lá, boa sorte. Eu não sei nadar. Você viu que vai ter barco no Tarkov? Vai, né? Vai ter barco, navio, né? É? É. Tudo do cenário, ó. Claro. Claro, né? Aqui em cima tem skeb. Quer pegar os skeb aqui? Pau, pego. Se quiser. Vai na frente aí. Ai, falta... 37.6. Que isso, a temperatura? É. Tô monitorando. O que deu esse tiro? A player. Foi o player matando o skeb que gritou, hein? Olha o sub, careca! Aparece. Luiz Felipe, obrigado pelo sub, valeu pelo Prime, meu jovem. Obrigadão pelo apoio. A Liala, na minha reta aqui, ó. Desceu o morrinho aqui, desceu o morrinho. Desceu o morrinho, eu não vi não. Desceu pra cá, mano. Não sei pra onde ele foi. Acabou de lutear o skeb. Não, ele luteou o skeb e desceu pra cá. Não sei pra onde ele foi. Esquerda na moita. Aonde? Você não tá ouvindo? Não. Tá por aqui. Ó, você tá usando o entorpecente. Tomou muito o Neosaldina aí, mano. Não tô. Ó, acho que tá. Devo tá então. Cara, pra onde ele foi, mano? É, pior que é um campo aqui, né? É então, eu vi correndo pra cá quando ele correu. Ele deve tá nessa moita aqui escondida então. O cara tá nessa da moita ainda. E aí, bora? O Calangão tá esperando. Bora, bora. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Cansado, dá dois quarenta minutos. Yeah, yeah. É. Fica invisível na moita? Caralho, fica, mano. Nem sabia que você tava no jogo ainda. Achou que eu tinha sumido, né? Cadê? Deita aí pra eu ver como é que fica. Quase não dá pra ver, viu? Ó lá, tem gente matando os skeb lá. Olha o sebe careca! Não rende esse mapa que ele é gigante, velho. Era bom quando ele era pequeno, mano. Isso aí é papum, peipei, popou, acabou. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Quarenta e quatro por cento. Iurinho, vinte e dois. Olha aí. Se puder respirar aí, cara, tá? Se não for pedir muito, é claro, né? Tô aqui na esquerdinha aqui perto, na borda do rio te esperando, viu? Não, tô te vendo. Tem gente vindo. Passa aqui na... Ah, não. Não, não. Não, não. Meme, meme, meme. Como assim? Ouvi coisa, ouvi coisa. Beleza, o Fire Falcon me trollou. Agora você não consegue se ouviu coisa. Não, eu acho que eu ouvi coisa, viu? O cara acha que tem gente vindo e depois muda pra ouvir coisa, mano. Ai, focado, né? O cara já ouviu moita. Cara, tá difícil. Eu vi um play aquela hora, mano. Será que eu tô tendo delírios, mano? Será? Mas você fez teste pra ver se é Covid, Falco? Ainda não. Como é que você sabe que é gripe? É porque meu cunhado pegou gripe, né? E eu tive contato com ele antes dele... Ah, ele fez teste de Covid? Fez. Ele foi no... Aí eu falei, ah, é a gripe também. Eu já tô melhorando, então... Faz sentido até. Mas se eu não melhorasse, eu já ia amanhã com certeza pro médico. Eu acho que o Covid dá mais uma derrubada mais forte, né? Eu acho. Eu não sei, né? Nunca peguei, então. Eu não fico gripeado desde que começou a pandemia. Bate na madeira que eu não quero zicar, pelo amor de Deus. Pega doença, não tem ninguém. Né? Falta delirando de febre, só se for, né? De febre, né? De bits. Delírio de bits. Ó o carro ali, hein? Nossa, mano. Se a gente chegar lá e não tiver mais o carro, eu vou chorar tanto. Ó o carro que tá lá, hein? De febre mesmo? Pô, vocês estão indo pra Extraction? Estamos chegando. Estamos quase, hein? É foda, hein? Tô indo de John Wick na Packers. Mas eu vou morrer. Ah, isso aí a gente não tem dúvida. Demorou. Os anos, você vai... Papai! Espera, louco! Caraca, achei que tava grudado em mim. É, cara. Eu tenho estamina, coisa que você, aparentemente, não tem. Nunca vi isso, velho. Tá, pega o dinheiro aqui. Bom que você não pega item, por isso que tá pobre no jogo. Eu não tô pobre, cara. É? Ó. O que você cuspiu aí? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vou até me arrastando pra esse dinheirinho aí, olha. Isso é haste, isso é haste. Nham, nham, nham. Caralho, oito por mil, mano. O que você tá vendo o carro, mano? Agora eu vi na ponta. Tem muito tempo que você foi no balela? Vixe, faz uns dois meses já. Mas eu não tô sem paladar, não, chat. Tô de boa. Passo, passo, passo. Tem alguém matando seus skev, hein, mano? Pau, eu já vou ativar o carro aqui. Dá pra ver o carro andando quando alguém ativa ele? Ó, o cara lá na rua. Mate bala, mate bala. É skev esse aí. Eu vou ativar o carro, tá? É um minuto que eu tenho que esperar. Transferir também. Matou, matou? Falta um. Cara, como que aquele cara não morreu? Ele tava mirado em alguém, hein, mano? Você não matou? Matei, louco. Eita, por que você pergunta como ele não morreu? Ele morreu. Ele precisou tomar cinco tiros pra morrer oficial, entendeu? Ele tinha morrido... Não... Não oficial primeiro. Depois ele realmente morreu oficial. 28 segundos. E se o tempo agarrar vai e eu não tiver lá no U na extração? Ele vai embora e você fica. Mas dá pra ver o carro saindo? Dá. Quer testar? Eu fico aqui e você... Eu quero, eu vou, você fica. Skev. Cara, tem skev aqui no meio da mata. Você tem seis segundos. Seis segundos, vem pra cá! Quatro segundos! Sai! Ih, ficou pra trás. Olha o carro tá andando mesmo! Falta esse jogo como namorado. Como você explicaria esse jogo pra ele? Porque eu não consigo... Cara, sobreviva... Luteia e sobreviva. Sai a vivo sem que os outros te matem. Basicamente é isso. Vamos, vamos, vamos! Já tô pronto pra próxima. Viu que é a Skev na Lighthouse? Meu Skev tá liberado aqui, hein? Se vocês quiserem, nós metemos. Eu tive Covid e o único sintoma que eu tive foi paladar e olfato. Até hoje tá ruim. Vixe! O que é que você falou, Zé Ruela? Que bom que eu não tive, mano. Dino! Lighthouse! Bora, Skevzinho! Aham. Deixa eu dar uma comida aqui na minha ervilha. Deixa eu tomar um Hot Rod. Deixa eu tomar um Reco... Não. Caralho, achei que eu tava comendo no jogo, mano. Caraca, é verdade. O barulhinho foi igualzinho, né? Não foi? Foi muito idêntico, mano. Até parece que os caras do Tarkov fez o barulho baseado na vida real. Parece, parece, né? Olha, é o seguinte... Skev, então? Skevzinho na... Olha, eu tô armado e perigoso, viu? Homem, tô no meu metabolismo, né? Tô no lobby. Vou postar tudo contra o Faw porque ele tá de mal de... Eu não tô de mal! Eu tô dodói, Aida. Eu tô dodói hoje. Não aposta contra mim. Eu tô dodói. Não pode apostar contra mim hoje, mano. Eu tô doente. Preciso buscar água. Eu já volto já. Deixa eu pegar uma aguinha lá. Ô, me convida aí que eu preciso buscar água. Calma, cara. Eu tô entregando minhas missão aqui. Dois minutos, talvez uns quatro. Ei, Falco. Você sabe como é que é que você faz? Você filtrar o seu xixi pra virar água potável? Vai que um dia você tá fazendo uma trilha com o Isaac e vocês passam sede, mano. Você tem que saber. Vai, vai. Tô de Skev. Dá pra pegar a água do Orvalho, né, Calango? Pode pegar a água do Orvalho, da nascente do rio. Cara, 0.73, meu negócio agora, hein? Seu cara, mano. Cadê? Deixa eu ver o meu, deixa eu ver o meu. Como você subiu pra caralho? Fez escada. Deixa eu ver o meu. O meu tá, ó. Caraca, aí, irmão. Quase seis. Vambora. Vamos, Fal, entra no grupo. Me convida. Ele não quer me falar como sobe. Tem que extrair de carro, Calangão. Tem que extrair de carro, Calangão. Tem que extrair de carro, Calangão. Ah, é? É aquele que você tem que achar 10 mil reais. Vou lá pros camais, eu já volto. É, ou você pode levar. Vamos achar de limão em mel que melhora. É verdade. Tem como levar de esquerda. Mas você tem que extrair de carro de humano também. Não só de skev, mano. Né? Então, mas o carro de um… Ah, de humano também aumenta o carma de skev? É. O engraçado é que não tá ajudando, não. Minha AK aqui veio… Mano, só faltou vim sem a arma mesmo, mano. Pra falar a verdade. Veio uma DP nada que… Um passarinho que acabou de nascer, minha arma. E não adianta muito aumentar o nível do bagulho não, aparentemente, mano. As vezes no próximo vai vim bom, mano. Confia. Como tiver… Desmoques de danza, vamos ver. Vamos lá… bosses ou procurar aqui pois, vem – vamos VOCÆ doピado… Os pare characterization de lassão,... 1, 2… 1, 2… Não dá para lá. Amém. O momento, o cartão da Lebs. Alô? 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 Fala, calangão. Já dei spawn aqui. Eu tô aqui sozinho. Eu também, eu tô aqui dentro. Alô? Aqui dentro aonde? Caralho, dentro da roja. Eu tô no... putz. Eu tô aqui no resort, cara. Eu tô na garagem. Voltei. Eu também, eu tô chegando aí. Cadê vocês? Vocês estão no resort? Amo. Eu também. Tô chegando aí, ó. Chega aí. Boa noite, família. Matai. Tem um cara entrando numa casa ali. Quem entrou na casa agora? Eu entrei no resort. Eu tô na casa aqui agora. Cadê vocês? Alô? Ué, eu não vi vocês, não. Eu vou até aí o filho da puta que eu vi. Só deixa eu lutei uma jaqueta aqui. Lutei, mano. Eu achei uma colmeia. Vamos me extrair. Nem fudendo. Você achou outra colmeia. Outra, é minha terceira. Onde você achou essa porra? Onde você acha essa porra que você colmeia? No chão? É um apiário, normalmente. Que? Mentira, nem achei, mano. Só pra dar um clima aqui na game. Eu tô na academia aqui, mano. Alguém quer puxar um ferro aí, mano? Um supino? Você puxa quanto no supino? Fala pro pai. Ah, mano. Nem te conto. Ah, mano. Eu não puxo essas coisas, não. Coisa feia, né, pal? É. Eu entrei na casa que tinha um filho da puta aqui, mas eu não sei cadê vocês. Você não tá me ouvindo, não? Opa! Opa, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Não. Tão me ouvindo aí na escuta? Ah, não! Não tô te ouvindo também, não, viu? Mas escuta aí, tem alguém aí? Alô? Bora matar os bichos lá, mano? Bora matar os raiders? Os boys? Os rogues? Não, mas eu queria achar vocês, porque eu não sei... É, cadê vocês? Vocês devem spawn tudo no lugar de errado, mano. E aí, pessoal? Tranquilo? Como é que vocês estão lá? Alô, que é o Fal? Tô ouvindo o Fal. Ei, Fal. Bora, calangão. Bora. Ninguém me ouve. Achei outro Iskra. Agora que eu não preciso mais, tô achando Iskra. Eu preciso, hein? Se quiser me doar. Eu não quero, não. Vou guardar pra mim. Eu sofri pra achar, vocês vão sofrer também. Caraca lá. Eu vou indo pro meio da rua, hein? Tô indo pro meio da rua lá. Tamo aqui nos bosses já. Calma, vocês tão indo mesmo? Tamo aí. Caralho, cara! Alô! 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 Tamo na cama elástica aqui. Eu tô indo pro boss. Eu tô indo pro boss. Vocês falam que tão indo, eu tô indo também. Tamo na cama elástica. Vem na cama elástica. Eu já tô no meio da rua! Alô! Vem no meio da rua, vocês devem estar me vendo. Tô nas pedras, chegando nas ruas. Cheirando as ruas? É. Coisa eu não faço. Quando a chuva passar. Quando o vento abrir, abra a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar. Uma das melhores músicas, né, que tem. É Giovanni, né mano? Tem como ser muito... O Alan, como cantor, é um bom streamer. Tamo na rua. Na rua. Eu tô na rua. Onde vocês estão? Na rua. Ó, vou dar um tiro pro alto. Não, não dá tiro não. Você tá me vendo? Não. Tamo no caminhão aqui de construção, de obra. Cadê o Alan, mano? Eu acho que ele tá... Cara, eu tô no meio da rua, literalmente, no meio da rua. Assim, não tem... Literalmente? É literalmente que eu tô no meio da rua, entendeu? No meio, bem no meio. Mas a gente também tá, cara. Tem duas ruas diferentes. A gente gosta. Vocês estão muito longe, cara. Como que vocês estão tão longe? Caraca, a gente andou. Procurando. Andei, andei, andei até encontrar... Na moral, mano, olha o que o cara conhece. Ele conhece Capitão de Areia, mano. Cara, uma palavra já dá um trigger, né, na minha cabeça, de uma música, mano. Coisa de véio, né? Não. Música é coisa de véio? Música é algo atemporal. É verdade. Verdade, mano. Todos gostam de um bom som. Verdade. O Isaac não gosta de ouvir um... Baby Shark. Pior que não. É? Uma vez eu coloquei Lady Gaga e ele chorou, mano. Caralho. Cara, daí já tem que ver certo. Porque quem não gosta de Lady Gaga é foda, mano. Eu coloquei esse ba-ba-u-lá-lá. Aí ele começou a chorar. Eu não confio em quem não gosta de Lady Gaga, mano. Gustavo Lima não dá pra você botar. O Isaac tá suspeito. Não traumatiza a criança. Não é foda, né, mano? Gente, cadê vocês? Vocês não pararam pra me esperar, não? Tamo esperando aqui na rua. No meio da rua, né, está? É vocês? Vocês não estavam no meio da rua? Não, mesmo. É, esse é o problema. Eu falo muito mentiroso. Cara, eu falo muito mentiroso, mano. Tem um cara lá atrás, lá! Computador, computador, computador. Por baixo aqui, ó. Seu Juregotango. Ah, eu gosto de vim por cima com eu tomar tiro. Rio, Ryan. Aqui é a mira dela. Tô com vontade de jogar uma guitarra rindo, mano. Slow riding. Não tem boss aqui. Ó, alguém veio por trás de nós. Quem que chorou? Foi eu! Ó, desceu um. Desceu o Raider. Ó o cara ali. Desceu, desceu. Eu tô na esquerda. Eu não sei se eu vou matar ele se eu for, hein. Acerta aí de shot que é HS. Eu mato, eu mato, eu mato. Dá licença. Quero só ver. Mata o Chester aí, mano. Nossa senhora, tô muito pro loot. Vou pegar esse comando aí, né, mano. Ó, tem cara correndo aí dentro. Não é eu? Eu entrei correndo aqui. Entrou? O cara não fala, né, mano. O cara é... Cacilda, Becker, mano. Vem meter cassino pra cima de mim, não, Paulo. Vem meter cassino nem cassilda pra cima de mim. Cac... Mas... Poxa. Obrigado pelo sub, desmotivado. Valeu demais. Estamos aqui normalmente cozinhos. Caralho, cadáver morto. De SV. Calma, eu peguei um de SV aqui também morto. Não acredita. Pô, eu tô pelo outro lado da onde o Botino me ensinou, mano. Ó, eu tô luteando leitado. Eu tô luteando leitado, então... Eita, pega! Tá luteando leitado, mano. Quem que explodiu? Quem que explodiu? Quem que explodiu, Cassino? Alguém explodiu na bomba, né? Que isso? Play, play, play. Tô deitado aqui, hein, Alan. Matei, já foi, já foi, já foi, já foi. Ou é o Fall? Ai, tomei uma bala na cabeça, mas foi aí! I see the enemy! Não foi vocês, né, que me mataram. Não, tem um player lá na ponte, Calangão. Na ponte? Cara, eu matei um player mesmo. Era o Mitrofan Bob, mano. Cara, foi vocês que me mataram, né? O Fall que me matou, né? Por que ninguém me responde? Matei, 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 matei um. Morri, Fall. Morri, tem outro. Sai do caminhão nessa bala. Você era o Mitrofan? Ah, eu era o Mitrofan, né? Esqueci, não sei porque eu matei o Mitrofan. Eu dormi, mano. Queria tanto saber porque que meus... Eu, por que meu nome era Mitrofan Bob R? Tudo maiúsculo. Acho que eu matei o Mitro... O Mitro... Sei lá o nome, mano. Parece nome de remédio. Quem que eu xingues resolve, mano? Xingues resolve... Cara, eu matei... Eu não acredito que eu tomei... Vocês me mataram, né? 100% vocês me mataram. É, foi eu. Eu sou o Buscopan. Você jura? Você jura? Claro que não, mano. Foi um player. A gente matou aqui. Quer dizer, eu matei... Cara, pra mim o Alan morreu de sangramento. Por que, mano? Eu só vi ele caindo. Não vi bala, bala nenhuma, batendo. Caraca, mano. Você me matou? Não sei ainda. Tô tentando confirmar já. Já que eu confirmo. Mas você falou, matei. Aí não... Eu matei dois, eu acho. Eu matei um, aí você morreu pra outro. Aí eu matei... Matei alguém. Não sei se eu matei o que eu matei, e se era o que você... Que te matou. Escrita mesmo, hein, Val. Meu, gente. Não sabe o que aconteceu, mano. Não sei mesmo. O quê? Não falou ainda? Como é que eu soube? Os caras de Charlie Brown invadiram a cidade. Caralho, nem fudendo. Cara, eu matei um player, mano. Eu não acredito, velho. E o cara me matou lá de trás. Oh, eu ganhei escape points, né? Porque... Acho que pra ganhar escape points matando player tem que ser uns três. Caralho, eu tô perdendo moral, velho. Com first. Vocês morreram? Morri. E o Val? Eu tô vivo aqui. Matei os player que matou nós. 0.15. Meu jogo crashou, gente. Meu jogo crashou. Meu jogo crashou. Ai, que... Eu não vou falar essa palavra aqui. Oh, eu matei dois skev agora, mano. Putz. O Val matou os dois? Mano, eu tô falando que foi você que me matou, Val. Foi você que me matou mesmo? Não foi eu, cara. Pelo amor de Deus. Tão achando que eu sou o quê, cara? Oh, pro play de Tarkov. 20 anos das costas. Acho que ia matar o Alan. Pelo amor de Deus. Talvez tenha sido ele, mas... Você jura mesmo? Claro que não, mano. Não foi. Olha aí o clipe, mano. Eu vi você morrendo, velho. Eu tava te olhando na hora que você caiu morto durinho. Eu vi que você tava morrendo. Você tava na escada. Você tava na escada, mano. Eu vi você caindo durinho. Eu até achei que você tinha morrido de sangramento, mano. Eu até dei risada. Não. Tava 100% full. Nem vi de onde eu tomei. Oh, por que o meu personagem tá perdendo karma ao invés de ganhar? Tem que ter paciência, né, mano? Tomar no cu. Nossa, tava me espreguendo. Olha o Rock'n'Rolla. E aí, bora? Mais uma woodzinha? Pra dar aquele clima? Eu tô indo pra extração aqui, mano. Pô, mas não precisa me responder, né? Tanto faz, mano. Bora, woodzinha, pra dar aquele clima? Mas vamos. Mas o Paulo tá dando o culzinho lá pros… Eu não consigo dar pop-up, cara! Sem fonte! Cara, isso é uma fonte! Isso é uma fonte! Não, o volume máximo do pacote foi atingida. E essa daqui? Fala que não tem fonte. Quer ir uma woodz? Eu quero, mas tem que esperar o falso, né, mano? Pô, eu tô indo pra extração, viu? Ele vai morrer antes, Galão. Conta até uns 4, talvez 5. 144 subs hoje, hein, mano? Que isso, hein? Estamos aqui novamente, Falzinho. Pelo jeito você tá pronto para assistir o Miranha. Já tá com duas entradas. Caraca, beleza. Beleza, desmotivado. Beleza. Pô, eu tô indo embora porque tem muita gente aqui, mano. Chegou a tropinha inteira ali. Morreu? Ah, eu tô indo embora, né? Foda, meu. E aí, Fal, morreu? Ainda não. Não perguntei. Eu vou vender essa giromba, dá licença. Isso. Barulho de gaivota. Tomara que essa extração funcione. Dá pra extrair ali? Indústria. Coisa muito cara pra mim, mano. Qual extração que é aquela ali? Acho que eu vou na vermelha mesmo, hein, mano. Quem reclamar, reclamou, mano. Tô gripadinho, tô gripadinho, tô gripadinho. Tô gripadinho. Vai levar só uma em 3, 2, 1. Você não brinca com essas coisas, Fire Falcon? Você tá maluco? O trem acabou de chegar. É, bora? Bora finalizar? Quer dizer, finalizar? Não, né? E o Galaxy? Falou. Volta daqui umas 2 horas, ô. 7. Eu falei, puta, Galo, daqui a pouco eu vou voltar no Rocket League dele. Não, mano. Vai ser 7 horas, ô. Não, já voltei pra pegar minha terra mal. Eu não perdi karma matando os skev, então os skev eram skev do mal. É, pro outro lado eu perdi 25 de karma. Você perdeu 25? Mano, eu tô com 0.15, falo. Preciso dar risada porque você me zoou quando tava 0.22. Eu não zoei porque eu tava também. É. E aí, bora uma woodzinha, Fal? Bora. Tô na boca da extração aqui, se aguentar. Passa aí de Uber, uma pessoa só pode pagar, eu tenho que os três pagar. Todos, todo mundo. Tá achando que é festa? É tipo... É tipo... É tipo Uber... Uber Flex, né? É Flex que fala? Não sei como é que fala. Como é que eu transfiro uma parte de dinheiro? Entendi. Segura o control. É... Vou levar 8 pau. 8 pau? 8 pau. Eu não consigo. Com 11, fica 11. Aí, pessoal. Tô extraindo aqui na humilda, tá ligado? Caramba, Fal. Você fala desse jeito, os gatos... Por isso. Que isso? Que isso? Correu, né, Fal? Vai. Tinha um cara flutuando no ar. Ainda bem, né? Pode ser na água também, né? Parando pra pensar. Ele tá perguntando por que te chamam de careca? Tá... Não tá fácil. Tô no lobby, hein, ô bosta. Vou pegar um bombom. Que isso? É, cadê o bosta do Fal, mano? Ô, mais respeito aí com o maior problema de todos os tempos, viu? Tô esperando o pantaloreza, mano. Eu, hein? Mais respeito aí, viu? O que vocês têm de idade, eu tenho de cabelo. Ah, eu não tenho 4 anos já, te falei isso. Eca. Cara, eu já vou com essa daqui dos players já, mano. Woodzinha, Woodzinha. Pode chamar, pode chamar. É, não tem ninguém aqui, não tô enxergando você, mano. E o calanho não aceita meu grupo. Eu não matei o Alan, cara. Tá maluco? Vou te banir, mano. Tchau, Patorino. Você não sabe respeitar as pessoas, né, velho? Merece ban mesmo. Depois de você, né, Bé? Capitão da Bahia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão, Capitão de Areia, Capitão, Capitão, Capitão de Areia. Vou pegar um bombom. Nossa, eu chapuletei o dedo do meu pé no PC. Que dor que eu tô sentindo. Ai. Nossa, que sono, mano. Já tô com sono já, velho. É o calanguinho, Capitão de Areia. Quando você começou a ficar calvo com 14 anos. Sei lá, chat. Eu não quero nem prestar atenção nisso. Eu vou fazer um corte estilo vedita, tá ligado? Ninguém chama o vedita de calvo, tá ligado? Vou fazer um corte estilo vedita. Ninguém chama a vedita de calvo. Quando a Miss vai gravar nosso agradecimento de sub, no ano que vem a gente começa com o agradecimento dela, se eu lembrar. Corri. Nasci. Onde que a gente tá? Eu não tenho bússola. A gente tem que ir pro norte. Eu tenho bússola, é o K, mas eu não entendo essa bússola, é muito complexo. A seta vermelha é o norte, Alan. Ah, é? É. E a branca? Verde. A branca, a verde é sul. Qualquer coisa você pega o celular. Mas a vermelha já mostra o norte? Pra que eu preciso de uma amostra no sul, se o sul claramente é atrás do norte? Você entende? É porque você é inteligente, né? Assim, em níveis superiores. Mas tem gente que não. Ah, entendi. Mano, é pra jogar esse jogo aqui. Não pode ser burro. Você vê o Galax, por exemplo. Isso aí, ó. Tá ligado? Jogando. Pô. Pegar uma thermal aqui. Pegar minha thermal. Thermalzinho, thermalzinho. Alguém quer um leitinho? Eu acho que o cara agora vai tomar uma balinha. Não vou não. Essa aqui eu vou sair vivo, mano. Eu tava aquecendo, tá ligado? Muito tempo sem jogar. Compreende? Compreendo. Mano, o filho da puta me matou. Tava atrás dessa tenda que tem um idiota entrando aí, ó. Ele tava bem aqui, ó. Quem que é esse idiota que tá aqui dentro? Eu, Joe. Ele tava bem aquecendo. Quem tá na pedra? Eu. Eu não tenho. Cara, eu tô vendo três pássaros. Tem cara lá. Tem cara na outra tenda lá. Qual outra tenda? Morri. Nossa. Você jura? Morri. Morri em cima da pedra. Eu não sei se eu matei alguém. Não sei ainda. Pera. Eu tô em cima da pedra. Galocha. Galocha. Eu matei um deles. Matei um deles. E? Como é que eu sei que eu posso confiar em vocês? Seus loucos. Vocês mataram o Fal? Mata eles, Alan. Não deixa, não. Vocês que mataram o Fal? Quem que matou o Fal, cara? O Galocha me matou, cara. Quem que matou? Tô te vendo aqui, Zé. Matei. Eu morri. O cara me matou. Vai, confia. Vai, confia. Ah, mano. O cara tem TTV no nome, cara. Vem, WTF, cara? Ele é muito chintado, esse moleque. Na moral, cara. Deu mole? Cara, eu confiei na pessoa, na moral. Os caras tinham me matado. Mano, o que foi isso? Porque você confiou nos meriante desses, que matou eu? Cara, a gente tem que começar a esconder a tela, né, mano? Os caras estão snipando forte agora. Você viu? O cara já chegou gritando. É, Alanzó! Não tinha nem que falar no microfone, mano. É sério? Cara, e... Aham. Nossa, é zoado. 180 milésimos, ele me deu um HS, mano. Ai, mano. Nunca vi isso na minha vida. Ah, e é zoado, né? Olha, eu pego em chat. PS, né? Vou pegar 120. Ué, não deu 120. Ué, não deu 120. Eu nunca consegui fazer minhas quests, Woods. Oh! Fora! 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 Eu tô pronto, hein. Eu tô pronto, hein. Fora! Eu não tô. Calma aí, mano. Que arma que usa isso daqui? Eu precisava botar uma mira nessa arma. Essa arma aqui também vai, aquele Bastion? Cara... Quem que vem de Bastion mesmo? Tava permitendo isso agora. É o Prá por dois, mano. Hum... Não, dois não é. É um, mano. É Skier 1, mano. Não é. É Skier 1. Cara, eu vou dar um tapa na sua cabeça, velho. É Skier 1, mas acabou o estoque. Os caras compraram tudo, mano. Acabou. Aí é foda, né? Como é que eu vou botar uma mira na minha arma, mano? Hum... Ou tem missão na Custom também. Não, mas como que eu vou botar uma mira na minha arma se eu não tenho negócio? Não, eu também não vou conseguir botar uma mira na minha arma se os caras ficam comprando tudo. Não, dá pra eu botar uma PK nessa arma aqui. Essa arma é boa? Essa é a questão, né? Cara... Cara, é uma PK 06. Eu perdi. No Jagger. Não, mano. A minha. Eu tenho uma aqui que eu perdi. Ah, tá. Ah, sumiu minha mira, cara. Onde é que eu botei? Sossego? Não. Disso não há dúvidas, mas... Tem um punho pra essa arma aí, não, Fal. Achei, hein? Eu sou sossego mesmo. Eu nunca tomei uma Inhuman Reaction igual eu tomei desse cara, mano. Era o Fallen. Eu nem vi o que aconteceu, mano. Era o Fallen. Cara, eu confiei no cara, mano. Que triste, né? Pegar um Zé Roela, mano. Na moral... O cara te enganou, mano. O cara snipou a live. Isso que é o mais triste, sabe, mano? Olha o louco. Ele já chegou gritando meu nome, sabe? Então assim, pô... É tristão mesmo essa fita. Sem você ter falado nada? Não, eu não falei no microfone. A gente tá junto? Pra que eu vou falar no microfone? O cara já chegou... Ei, Alanzoca! Cabeça de pipoca! Daí eu cheguei atrás dele assim... Falei, fica tranquilo, meu anjo. E o cara virou... Me matou e falou... Filho da puta! Ele falou mesmo? Falou, falou, falou. Falou, falou. Ai, mano. Que isso? Pra quê? Podia ter matado ele, cara. Mas eu sou da paz, né, mano? Eu devia ter reportado ele, mas eu esqueci, mano. Vou ter uma conversinha com Nikita, mano. Quem quer arrancar essa porra da frente da arma? Ou fica uma merda? Pô, ficou melhor agora, hein? O cara tinha TTV no nome ainda. Talvez seja streamer. Ele tinha TTV mesmo. E o Humer Reactions. Streamer, snipando streamer. Aí é triste. Se ele for streamer mesmo, né, mano? Aí o cara... Aí... Nem o amigo. Impressões do Garrotinho Ruivo sobre o Fal. Satisfação total. Uma inspiração mais gente boa. Mas é pra família. Falinha, já tenho. Você sabe? Eu não vi, gente. Desculpa. Um Saleuinha. Ah, tá. Calma, calma, calma. Um Saleuinha que é mais que eu preciso. Um Smart. Um Tala, eu tenho. Um Hemostático. Não, Hemostático é igual a Smart? Hemorragia grave. É a mesma coisa. Eu vou levar um Hemostático. E vou levar um... Cara, deixa eu falar que eu não sei. Que pra ferradura leve? Ah, que o Saleu a cura, né? Pronto, tô no grau, hein? Eu não sei se essa arma é boa só, mano. Quê? Tô no grau, tô no grau. É a única coisa que eu tenho essa arma, infelizmente. Onde que a gente vai? Quer esconder pra não ter mais vagabundo? Não, agora vai esconder. Porque os caras estão snipando na maldade. Quer jogar na gringa? Quer jogar na gringa também? Quer jogar na gringa também? Que tava rolando umas interações da hora, mas agora... Quer jogar na gringa? Cara... Não, pode ser no BR. É só esconder o mapa. Manda aí no chat. Manda aí no chat. Qualquer play, qualquer play. Eu até, ó... Vou mandar aqui, ó. Ó, ninguém sabe o que tá acontecendo mais. Mandei aí, ó. Você tem certeza, Calando? Vocês têm missão nesse mapa aqui, ó, todo mundo? Pau, deixa eu confirmar pra você, tá? Confirma aí, confirma aí. Olha... Eu... Não tenho, mas eu posso ir. Eu tenho, tá? Tem? Uhum. Dá pra tentar, talvez, né? Ah, vamos, se foda. Já tô aqui, hein? Tá bom, vai. Também já tô aqui, vai. Tô aqui, hein? Chamei vocês, chamei... Pô, tem meu Skev tá disponível, hein? Skev disponível? Vixe, o meu é só daqui 7 minutos. Não, essa música pode. O meu é só daqui 12. 12? Tô brincando, eu menti. Ah, eu não sei quanto tempo é. Anta Rorleza! E cadê o Mr. Falso? Essa música é boa, mano. Chama pra pap... Errei, Falso. Se for contra, só dá uma risadinha. Será? Cadê o papai? Convida eu! Você sumiu, cara! Tô aqui no lobby! Ah, tô no horário errado. Papai! 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 É o meu papai! Vê se me escuta! Convida, convida, convida! Diretamente pra onde, mano? Convida, convida, convida! É da terra do Malboro! Da terra média, mano. Da terra média do meu saco. Errei, Falso. A terra média do meu saco. Isso foi o que eu vou fazer. Eu acho que você sabe. Eu acho que... Que eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Amo vocês, alegro todos os meus dias Ô louco, mano Vambora Léo Chão, bom demais E aí, Léo? Como é que tá a vida? O Fal tá viajando, nossa, eu tô... Fala, eu gosto de pão com vinagrete, não Pão com vinagrete, não Eu gosto de pão com linguiça Pão com linguiça é bom É o quê? Fala, você nasceu há quatro anos atrás Quantos anos você tem? 28 O banco no vinagrete é muito bom Nossa, ele, enfim, eu não curto não, mano Se bem que eu não curto muito vinagrete não, pra ser honesto, mano Vinagrete eu não curto tanto não Prefiro mais uma saladinha de alface com vinagre, assim Eu até curto, mas vinagrete, vinagrete Vou puxar um ronco aqui, pode? Duas horas da manhã rindo da gente Pão de alho não tem como, pão de alho é bom Pão de alho é bom, para, para Vem falar mal do pão de alho eu vou banir, hein, mano À noite a gripe dá uma pioradinha Pois é, né, mano? Que sinistro, né? Eu acho que eu só vou a terra, né Mostrei a terra, hein, quero que se foda Dá gol cheio, cabeça de pica Não tá brincando? É, fala isso pra depois falar que o cara tem reações inhumanas, né Mano, o cara tem homer reactions Eu não tô zoando, mano Eu consegui escutar How does he do this? Vindo lá do narrador, mano Cara, sabe o triste, mano Eu podia ter matado ele, eu confiei nele, mano O Alan estava reconformado Só pela voz dele, tá ligado? É a lanzoca, maior voz de putz sábio, mano Maldosa, mano Ei, lanzoca, eu vou te matar, meu irmão, tá ligado? Narminas É voz de vilão, mano Mas eu achei putz, cara Eu não vou julgar alguém pela voz, né Então, pode crer Eu falei, ele me matou O papel você fez, tá ligado? Quem aí tem uma índole duvidosa não é você, cara Falango, eu não posso me culpar por eu ser uma pessoa do bem, né Isso que é foda, né Eu não posso ficar me culpando Pô, bora matar o boss, mano O rechala Eu não sei onde que eu tenho missão Ah, eu lembrei Eu tenho que pegar o bagulho lá na construção Eu esqueci de botar fone, mano Não acredito no bagulho da chave Eu cago valioso, igual o Alan tem que pegar Ah, eu nem uso fone mais, mano Poxa, eu vejo que missão que eu tenho que fazer aqui, mano Eu tenho que pegar aquela lá do calango Eu não sei o que mais que eu tenho, na verdade Tô frio de ver Tá de manhã, eu que tá ficando de noite essa giromba Tá amanhecendo Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui a já Hoje preciso de mim mesmo Pois sem mim não sou no gelo Aonde é que ele tá? Nem tá lá, eu olhei Só pra você voltar mesmo Só pra você voltar um pouco Isso daí não deu, hein Só sim, pra eu parar mesmo, mano O cara não para não, mano Ah, vocês também, mano? Vocês têm estamina aqui Os caras não fazem exercício físico Você que adulterou, mano Tá ligado com os The Boys? Mas você olha o Falco, como ele vem O cara vem sem mochila, vem de pistola Aí é fácil não ter estamina Pistola, cara! Pistola! Que isso aqui é pistola, mano? Olha o tamanho da tua arma Tu veio falar que eu tô de pistola? Caralho, você tá freio Entendi o tamanho da minha arma O tamanho do documento, irmão Fica comparando o tamanho da minha arma A tira do mesmo jeito que atua, caralho A tira do mesmo jeito que atua E mata igual, mano Entendi Iria que tivesse matado Na rodada passada, mano A mãe não tem nada a ver, não Minha índole é muito boa, né? Quando a gente encontrou o Hakim Zera lá O Hakim foi mó gente Ai, do outro lado Quebrou minha perninha Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo Entrei pra esquerda Entrei pra esquerda Quebrou minha perninha Vou curar Vocês tão dentro ou fora? Fora, fora Ficou fora É Skelly, será? Não, parecia ser player, mano Eu vou entrar também Tem dentro já, cuidado Eu entrei pro primeiro andar Pra baixo Tem, eu tô no primeiro Entrei também Tem dentro mesmo? Entrei, entrei Tem, tem dentro Pega a porta, né, Calango, Zé Ruela Enchei já, moleque, vou Porra, sou eu Eu acho que eu ouvi coisa dentro Cuidado Mano, o cara mirou bem Na minha perninha, mano Ele tava na construção Ou tava fora? Tava no morrinho Perto de onde tem o... O container azul Que pega o bagulhinho dentro Tá ligado, o Stash? Tô ligado, bro Tá em cima do morrinho ali Correndo? Eu corri Tô no primeiro andar Ferro, né, no caso Vou subir, hein Pode ser o boss, hein Pode ter boss aí, mano Foi eu? Ai Vou subir pro segundo Tô no segundo Pô, vou direto pro terceiro Vou direto pro terceiro Vai, Alan Não para não Tick brick Kevin Morreu Estou no terceiro É boss, é boss, é boss Matei um, matei um É boss, é boss, é boss Não me trava não, por favor Não, você que tá me travando, cara Eu tô correndo Tô voltando No terceiro? É Ou tá roubando meu boss, cara Eu não tô lutando, não Tô dando cover Vou granadar, vou granadar Dá cover É embriagas 6-2 Ganadar tudo Dá cover Que eu vou granadar aí Marca embaixo aí Pra ninguém subir por trás de nós também Que bicho Tô atirando em nós Tô atirando em nós Do outro prédio lá Ele jura? Sim, 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 sim Cuidado Tomei uma silenciada Ah, tu boss aí, caralho Eu matei um Dá licença Calma aí, calma aí Morreu mais um Pronto, 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 pronto Dá cover, vou virar pra direita aqui Tô com você Clear, vou entrar no banheiro Banheiro clear Cuidado aí É o aqui dentro Morreu? Matou Morreu, 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 morreu Tô me curando que eu tô sangrando Dá licença na frente, porra Caraca, mano Deixa eu passar aqui pro fundo Ah, na moral, cara Mateu rechada O pau é muito precoce, pau Caraca, calhango, mano Eu vou lutear, cara Tem player, tem player Lute, lute Eu matei não, hein, mano Eu matei o do quarto e o lado da escada É meu, é meu, é meu, é meu Tô arrumando minha perna, mano Marca a escada Não fica todo mundo paraluteando Eu tô me arrumando Só tô dando reload Tô marcando a escada Eu tô dando reload Tô arrumando meus braços O boss arrancou meus braços, mano Porra, na moral Pronto Pronto, tô arrumando o último braço Tô feliz Pra mim, vocês não podem pegar o resto do troço Só peguei uma arminha Pelo respeito O cara aqui era pra eu ter matado Mas o pau chegou Igual um cavalo louco, mano Pra cima pra matar o cara Enturrou eu pra caralho Caraca, cara A gente tá indo muito devagar, mano Eu falei, pô Deixa eu matar logo Antes que os players cheguem aqui Eu tô indo na cautela, mano Eu tô quebrando a luz aqui Que tá atrapalhando Caraca, calango Que susto Eu sabia que essa porta não abria, pô Cuidado aí na porta Que tem cara te snipando lá de fora Tô só finalizando minha cura aqui Que porra Quando eu puder lotear, vocês avisam Eu tô quase Só mais uma curada Já ficou pica Ai, falta Pra recargar meu pen Nossa, eu trouxe pouco pen De pouca bala Acabei de perceber, mano Alto lá Quem está aí? Acho que não é ninguém Arronto lá, mano O cara tem 155 anos Alto lá Quem se aporou Cima dos portões do Egito Vou ter que dar uma aula pro fó De como meter um apavoro, maluco Nossa, pra cima, meliante Pronto, pronto, pronto Pronto, tô no grau Nossa, calando Eu tô com muito medo Tô looteando esse tiozão aqui Nossa, ele tinha uma arma que eu não conhecia Ah, K-103, mano Vocês querem extrair de Uber full loot? Ó, pior que tem que ir no outro prédio ali do lado Fazer a quest, né? Bobagem, depois nós voltamos e faz a quest Bobagem Pronto, faltou o looteal da escada só Mas estão marcando aí Matou todos mesmo? 100%? 100% Cara aqui, cara aqui na escada Sabia, mano Eu já passei correndo Matou, matou? Não, não O cara me atirou, mas não matou, não Vou granadar a escada, dá licença Cego dos olhos, tô cego dos olhos Eita, pega, tomei tiro Do outro lado? De outro lado lá, mano Só que o cara errou Mano, o cara tava no silêncio absoluto Porque eu não ouvi porra nenhum É, então Banheiro? Quem que andou no banheiro? Eu Mano, quem der cara no corredor eu vou matar, hein? Ai, ai, quem que atira em mim? Oi, ai, o cara O Alan tá onde? Dentro de um quarto, aqui no terceiro andar A gente vai ficar aqui pra sempre? Vamos pra cima desses caras aí, bota a pressão deles Tá vindo, tá vindo, tá vindo O cara tá vindo, o cara tá vindo Ah, tá Onde vocês tão? No corredor, no fralo do corredor Tô vendo nada Corrido, deixa eu luchar esse cara, marca aí Acho que eu não quero, mano Não, esse daqui não tem, não tem mira, mano Ai, 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 granada Fake news Ah, é fake news Caraca, Fire e Falcon, assim não, né? Mandaram 200 bits pro Faldo Aí fez barulhinho Barulhinho Quem deu tiro? Foi eu Botando pressão, botando pressão Ele deve tá dentro de um quarto Ah, com certeza Metal, hein, tá subindo escada Aí, brother, nós sabemos que você tá aí, mano Subindo essa escada aí Você tá pensando o quê? Vai entrar aqui? Mata nós E aí, bora? Nossa, eu tô muito pesado, mano Vou dropar o meu pra esconder e usar o do cara Pelo menos o meu volta Vai, Faldo Corre igual um cavalo louco pra cima do cara Igual você fez pra cima do boss Eu não consigo entrar Calma, calma, calma O cara tá na direita aqui É ele que deu esse tiro? Ele tá na minha direita Não dá pra entrar aqui E aí, irmão? Qual foi? Vai ficar com medo mesmo? Cara, o cara virou carioca, mano Agora tá na direita Arca aí O cara é bom, hein, cara Não é ruim, não Mano, se eu descer pelo lado de fora Ele vai ouvir, né? Se ao mesmo tempo que eu descer pelo lado de fora Você descer pela frente Ou desce pela escada do terceiro andar E abre o segundo ali E eu abro junto aqui Isso que eu ia fazer Cara, não sei se onde é meu colégio Tá muito difícil Vou descer por fora, Faldo Foda-se Quando você abrir a porta Você me avisa Abri a porta Vou descer, um, dois, três, e... Não, a porta do segundo Gente, eu tô tentando arrumar meu loot aqui Dá uma licença Vou abrir a porta do segundo Abri Abri, hein, Faldo Será que ele cai aqui dentro? Quero ver quem pega Tá no corredor aí, Calango Tem um no banheiro também Eu abri a porta só, mano Vamos dropar esses... Onde vocês estão, gente? Eu tô do lado de fora Pega quem no banheiro É tu, Alan? Eu, onde vocês estão? A porta está aberta Eu abri, eu abri, eu abri E quem que tá na escada aqui? O cara tá no segundo andar Sua esquerda, Calango Eu tô... Não é possível Cara, eu achei que você tava... Eu achei que você tava na escada Do terceiro andar de fora, Faldo Você falou que você abriu a porta Eu achei que você tava lá Eu falei O Calango abriu a porta Do nada, cara Me atira, velho Ai, cara E agora, mano? Eu vou entrar no segundo Se for O cara tá na segunda esquerda aí, Calango Do lado da escada do meio aí, mano Quem tá andando na escada principal, Calango? Eu entrei no segundo Não, não vou Uma babada na escada do meio Eu acho que você tá lá